Eu tenho uma convidada toda especial hoje pra vocês. A gente abre a semana com ela, que eu adoro. Ela me chama de madrinha, não é bonitinho demais isso? Mas me sinto um pouco, principalmente porque eu sou fã desta gastronomia maravilhosa. Hoje, gente, olha que prato mais delícia. É uma sobrecoxa com um molho de raiz forte e um purezinho, purezinho, deixa eu ver, de batata baroa. Não, tá chique ou não tá? Vocês já sabem de quem é esse prato? Ela tem a assinatura dela em todos os pratos, só de olhar assim você já sabe que é ela. Estou falando da nossa chefe, Raquel Novaes, que estará de volta, já vamos contar? Bem, bem, tá? Que delícia ter você. Obrigada, madrinha. Olha que coisa boa. Adoro você, dá um beijo. Adoro você. Sabe que Raquelzinha, gente, vai voltar. Já está, na verdade ela nunca saiu, né? É um amor que a gente tem por ela aqui na TV Gazeta, mas você está de volta na nova temporada do... Cozinha. E aí, palmas, tem palmas aí, Galdino. Opa! Obrigada, obrigada. Conta um pouquinho como vai ser essa volta. Olha, antes eu fazia as segundas-feiras, né? Isso. E agora eu vou começar a fazer as sextas-feiras. As sextas. Exatamente. Tá. A ideia vai ser fazer, assim, umas comidinhas de final de semana que a gente pode compartilhar, aquela coisa, assim, que dá aquele calorzinho no coração. Sei. Delícia. Que tem tudo a ver comigo. Chamar os amigos na sexta-noite, no sábado, reunir, fazer aquela coisa gostosa. Uma comida afetiva mesmo, gostosa. Ai, que coisa boa a sua cara, Raquelzinha. Bem-vinda mais uma vez. Então, vocês acompanham a segunda, a próxima temporada de Cozinha Amiga, a partir de segunda-feira. Exato. E Raquel estará lá na sexta-feira. Eu acho que a gente ainda não pode contar quem vai estar. Tem surpresas aí, né? Tem surpresas, mas a gente já deu um pequeno spoiler. É isso aí. Aguardem, que tá aí. A gente já começa com tudo, né? Nesse novo ano aí, com essa turma maravilhosa, que vem na sequência coladinha com o nosso Você Bonita. Parabéns. É sempre um prazer. Obrigada, madrinha. E você sabe que eu sou fã demais do seu trabalho. Agora, hoje, é algo simples, mas que você criou aqui uma coisa um pouquinho mais sofisticada, mais fácil de fazer, que vai garantir o sabor, né? É um toquezinho, sabe? Especial, mas uma coisa assim, que seja muito fácil de fazer. Eu queria algo que fosse leve, gostoso, meio essa comida afetiva, saúde, que a gente chama de comfort food. E é super saudável, porque tem que ser saudável pra vir aqui pro Vontemoria. É verdade. Além de, assim, fácil. Fácil, gostoso e, inclusive, é uma receita que não é muito cara, que dá pra fazer tranquilo. E você sabe que ela vai dar o truque da sobrecoxa pra ela ficar macia, né? Exato. Com aquela, a umidade, enfim, aquela suculência que uma sobrecoxa pede. Então, fiquem atentos a cada passo. Eu vou passar os ingredientes. Tá ótimo. Na tela, então. Hoje a gente vai usar duas sobrecoxas de frango sem pele e sem osso. Então, a sua já tá sem pele e sem osso. Sal e pimenta do reino a gosto. Uma colher de sopa de azeite. Duas colheres de sopa de amêndoas laminadas, tostadas, pra finalizar. Aí, posso passar o purê já, diretora? Vamos lá. Pro purêzinho, 250 gramas de batata baroa descascada e cozida com sal. Daqui a pouco você pode contar algumas características dessa batata. Um terço de xícara de chá de leite desnatado. Noz moscada moída na hora. Tá aí. Agora pro molho, gente. Olha esse molho. Uma colher de sopa de leite desnatado também. Duas colheres de sopa de iogurte desnatado. Meia colher de café de pasta de raiz forte, que é o wasabi, né? Uma colher de chá de vinagre balsâmico. Uma colher de café de tomilho fresco. E uma colher de café de salsinha picada. Tá aí. Tudo assim, muita riqueza em aroma, em sabor, em textura, não é? Sim. Que eu sei que você adora uma textura. Ai, eu gosto. Eu gosto sempre de ter um crocante, com contrastes de cores também, porque eu acho que a gente come também com os aromas, por isso que eu sempre trago uma complexidade ali de aromas do tomilho e da salsinha com a raiz forte. Nossa, com a raiz forte, gente. Que ideia. É super gostoso, além dela ser termogênica também, né? Também, que dá aquela aquecidinha. Raiz forte é tudo de bom. Eu sou uma das fãs de raiz forte. Eu até tô. É aquele que tem no japonês. No japonês. Que o pessoal que não sabe. Isso. Hoje dá até pra... Bom, já vem em saquinho quando você pede um delivery de japonês. No supermercado também vende saquinho. E vende, né? Quem gosta de muito já tem o potinho também. Verdade. Ó, eu já peguei e já trouxe ele... Aqui eu já tava esquentando a nossa frigideira. Coloquei um fiozinho de azeite. E aqui eu vou colocar ele sem o osso. Deixa eu abaixar um pouquinho. Tá. Obrigada. Quando ele pega, ele pega, né, Raquelzinha? Aqui eu gosto dele um pouquinho mais quente, porque ele cria aquela crostinha justamente pra gente manter a suculência. Legal. A sobrecoxa já é um corte que necessariamente ele é mais suculento. Tá. Se o pessoal de casa quiser fazer com peito de frango, também pode. Essa é uma receita que ela fica ótima variando, por exemplo, com um atum. Tem um atum magro que a gente consegue achar hoje em supermercado, que é tranquilo. Dando só aquela selada? Só uma seladinha. Se quiser cozinhar ele inteiro também é possível. Ele também, quem quiser, com um filé de tilápia também fica muito bom. Legal. Com o próprio carne também, vermelha, se a pessoa faz essa opção, também é uma opção. É uma receita que ela vai bem. Com todo tipo de proteína, né? Qualquer proteína, né? Exato. Por exemplo, a gente fala muito e a gente vai ter uma pauta daqui a pouquinho bem legal, que é a diminuição do consumo aí de proteínas animais. Que tem um nome, vou ler pra vocês, que eu não sabia. Se chama reducitarianismo. Redução do consumo de proteína animal. O que você colocaria de proteína vegetal? Sabe aquele shiitake maravilhoso? Sei. Você pega assim, que é aquele chapéuzinho assim. Parece um hambúrguer, né? Exato. Você pega assim, já de cara, você já pode colocar. Ah, Raquel, não tenho. Pode ser uma pupunha. Tá bom. Você pode fazer um raguzinho de shimeji e colocar aqui junto. Fica ótimo. Tá aí, gente. Deixa você pensar. Opção pra todo mundo. Ah, dá. Tranquilo. A gente consegue variar bem. Perfeito. Essa é aquela receita coringa. Coringa. Guarda esse molho, que ele cai bem, por exemplo, também pra salada. É, fica bom. Fica ótimo. Nossa. Iogurte, raiz forte, ele vai cair bem. Eles não, eu nunca experimentei um molho assim com raiz forte. Aí, o segredo é deixar bastante pra selar bem. Exato. Eu gosto de deixar a frigideira bem quentinha, porque aí ele vai fazer o quê? Deixa eu ver se os meninos vão conseguir mostrar. Tá vendo que ele já deu aqui uma douradinha embaixo? Isso significa que ele já prendeu o suco da carne aqui dentro. Ou seja, a suculência. Esse é um dos truques pra gente ter uma carne sempre suculenta. Nossa, que coisa boa. E aqui, pra acelerar o nosso processo, eu vou tampar um pouquinho. Tá bom. Certo? E deixamos viradinho assim. Deixa viradinho assim. Já a gente olha. Vou deixar ele pensando na vida. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma pequena dança das panelas? Vamos. Me ajuda aqui. Deixa eu botar esse aqui lá, então, com o sete. Isso. E daqui a pouco, a gente volta com ele pra cá. Tá bom. Porque aqui eu vou fazer uma coisinha. Eu vou pegar aqui uma mandioquinha. Que eu fiz, ela é super simples. Eu cozinhei ela na água com sal. Não, mas a baroa. A batata baroa. Batata baroa. É que você falou mandioquinha, pensei. Mandioquinha, batata baroa, elas são a mesma coisa. Elas são da... É, o mandioquinha. Cada lugar fala de um jeitinho, né? Exato. Então, batata baroa, mandioquinha. O que mais? Tem mais nomes, não tem? Eu conheço essas duas que eu tô me lembrando agora, Carol. Deixa eu ver. Pergunta pra produção que eles batem no Google ali, ó. É, Glaucia, procura aí os nomes. Então, a produção não. Fala pros telespectadores que mandarem pra gente lá no Instagram. Porque quem é aí das regiões, mandem, né? Porque o Brasil desse tamanho é coisa mais linda. A gente tem aí essa riqueza, inclusive, que cada um chama de um jeito, né? E é super brasileiro. E o tanto que é saudável, maravilhoso. Tem muita uma variação também, que você pode colocar o aromático no próprio purê. Então, se você quiser jogar a raiz forte aqui, pode ser uma excelente opção se você não quiser fazer o molhinho. Entendi. Mas você vai fazer como molhinho, né? Como molhinho. Tá. Você só cozinhou? Só cozinhei com um pouquinho de sal. O que a gente pode fazer aqui? Ah, Raquel, eu prefiro cozinhar no vapor. Pode cozinhar no vapor. Eu prefiro cozinhar assado. Também pode. Tá bom. Aqui, eu escolhi fazer dessa forma pra gente acelerar o processo, que eu queria uma receita rápida. Rápida. Eu só cozinhei, deixei ela bem molinha. É importante a gente bater enquanto quente. Tá. Eu vou só pegar o mixer direto na panela, que eu só escorri a água e já vou bater. Tá. Tá lá. Tranquilo. Aqui tá tranquilo. Dá pra todo mundo fazer em casa, não dá? Dá pra, por exemplo, quem quiser, daria pra colocar esse molho de wasabi junto com uma batata doce. Dá. Uma batata doce roxa. Dá. Fica bacana também. Fica maravilhoso. O próprio inhame, né? O inhame. Eu faço uma variação muito boa desse purê, que é a própria mandioquinha com inhame. Ou substituindo a mandioquinha barra batata baroa por banana da terra com inhame. Nossa senhora. Ah, e matou. Fica sensacional. Jura? Dá pra fazer um purê então. Banana da terra com inhame. Fica incrível. Uma vez na temporada passada, eu fiz um prato que era batata baroa com a banana da terra, que era deliciosa. E o segredo pra... Não, pode falar, pode falar. É... Que era inhame com a banana da terra. Ele brilha, né? Olha lá. Olha o segredo pra ele brilhar. Olha a mãozinha dela assim, ó. E é importante a gente bater ele quando quente, pra ele não ficar arenoso. Quanto mais quente você bater, mais cremoso você vai ter, sem precisar colocar manteiga, sem colocar creme de leite, etc. Entendi. Pra dar um pouquinho só de cremosidade, eu vou colocar leite desnatado. Tá. E aqui eu já vou ralar na hora um pouquinho de noz moscada. A gente rala na hora por dois motivos. Um, todos os óleos essenciais você tá liberando na hora. Então ele fica mais aromático e mais saudável. Nossa, que coisa boa. Não, e o cheirinho disso aqui? É isso aqui. Tá sentindo a icarica? Tá chegando aí? Ó, ó. Que coisa boa. Eu acho que a gente não precisa complicar muito às vezes. Quando a gente simplifica, é muito melhor. Gente, receita barata foi o que você falou. O segredo tá na forma do preparo e nos aromas que você vai colocar já já. Exato. Então aqui a gente tem de... Aqui eu já bati, só vou esquentar pra gente poder servir. Tá. Aqui a gente vai estar trabalhando com o aromático. Com a batata baroa, com... Desculpa, com a raiz forte, com a noz moscada, com o tomilho, com a salsinha, com o próprio vinagre balsâmico. Nossa. Então a gente tem bastante aromático trabalhando aqui com a gente. Então bateu, colocou o leite, vai pra panela. Quer colocar, né? A gente já pode aquecer, acho que um quatro, um fogo médio e já fica tranquilo. Pronto. Aqui eu já vou virar. Aí sim. Olha só que douradinho, que gostoso. Que deve estar chegando aí esse cheirinho bom. Vou só colocar... Eu não tinha temperado embaixo. Então vou colocar assim, bem pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho mais aqui de pimentinha do reino. Acho que sempre ajuda a ficar mais gostosa. E tampa de novo. E tampa de novo. Porque isso garante que ele vai cozinhar bem por dentro. Porque aqui a gente tá criando aquele ambiente de vapor também. É, e o frango é importantíssimo ser consumido não estando nada cru, né gente? Isso é importante. Prova de contaminação. É, o frango, né? Tem que tomar mais cuidado. Ó, e aqui a gente já vai preparando o molhinho. Tá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, hein? Opa! Ó, aqui eu já vou colocar o iogurte. Se ele sair o soro, não coloca ele não. Deixa ele mais concentrado. Ó, tá vendo que ficou um pouquinho de soro aqui? Vou colocar o leite também. E aqui eu já venho com a raiz forte. Raiz forte. Olha lá, que bonitinho. Gente, que molho fantástico. Tem que tomar cuidado que de acordo com a marca, a raiz forte pode ser mais intensa ou não. Então, coloca de pouquinho em pouquinho, pessoal de casa. Tá, pra quem gosta mais, quem gosta menos, vai experimentando. Se passa, realmente fica um pouco mais forte. Fica apimentado. Aqui eu vou colocar vinagre balsâmico. Tá. Olha isso. Uma bem pintadinha, assim, quase nada de sal, porque depois eu vou te mostrar um truquezinho que a gente vai fazer. Ai, adoro o truque. Opa! E aproveitando, a gente pediu, o pessoal está mandando. Como é que a gente chama aí, batata baroa, mandioquinha, em outros lugares do Brasil. Opa, que maravilha. Na tela, então, quem escreveu pra gente? Olha lá. A Patrícia Gonçalves, um beijo lindona lá. Nossa, Pathy. Mandioquinha. Raquelzinha arrasando, cozinha muito bem, sou fã. Na Bahia também é mandioquinha. Então, mandioquinha, mandioquinha. Aqui na Bahia, é um espetáculo, né? Que comida maravilhosa. Aliás, eu vou falar no ar. Fora esse tempero. Nossa Senhora, eu amo. Ela tem emagrecido, ela tem feito aí, né? Uma reeducação alimentar, tá seguindo um estilo de vida diferente. E eu e minha diretora a convidamos pra estar aqui no Você Bonita, contando a dieta dela. Ah, que chique. Então, vocês que são fãs aí da nossa queridíssima Patrícia, vocês vão acompanhar a dieta da Baiana Retada. Um beijo lindona, amamos você. Eu amo o Patinha, ela tem um tempero. É demais, né? E ela mostra pra gente, vai desvendando o Brasil. É a coisa mais linda do mundo. E você também. Elas deixavam, gente, deixavam comida pra mim. Acabou a gravação do programa. A Raquelzinha botava ela na geladeira. Eu sei que a Carol vai gostar disso. Olha lá, mandaram mais. Vamos ver. No sul. Olha lá. Thaís, um beijo. Batata salsa aqui em Florianópolis. Verdade, verdade. Eu tinha esquecido da batata salsa. Puxa vida, eu achei que era até, que a diretora falou rápido, mas é, 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 achei que fosse até para os gaúchos, mas não, Florianópolis. Batata salsa. Exato. Nunca tinha ouvido. Já tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar. Batata salsa. Bom demais. Carolzinha, só quando peguei aqui tomilho e salsinha, piquei aqui na hora, bem fresquinho e estou misturando. Gente, olha isso. Aqui, ele já está um molho lindo. Se você quiser ir para a salada, por exemplo, se você quiser homogenizar um, pode bater aqui um pouquinho com o fouet, que ele fica ótimo. Eu vou fazer aqui na colher, porque depois na hora que a gente for fazer o nosso truque, você vai ver logo mais, ele não vai dar pelotinha assim. Entendi. E isso aqui, por exemplo, você coloca um pouquinho mais de leite ou até mesmo dissolve ele com um pouquinho mais de, é, um pouquinho de suco de limão ou água, você pega e faz um belíssimo molho de salada. Ele fica mais líquido, entendi. Tá? Gente, eu nunca vi um molho desse. Aqui que eu quero um pouquinho mais espesso, um pouquinho. Vai olhando o seu franguinho enquanto eu dou os potinhos aqui para o Zé. Ok. Né, Zé? Esse aqui a gente... Vamos lá, meu querido. O Zé está pronto aqui, ó. A gente faz assim, ó. Oba! Obrigada. Eu acho que esse aqui também já está. É super importante falar isso. Eu tirei aqui e não falei para o pessoal. Tem muita gente que pega, ah, então o frango aqui, eu vou tirar daqui a pouco daqui, então eu vou voltar para a mesma tigelinha que eu tinha colocado o frango cru. Pelo amor de Deus, gente, não faz isso. Isso dá contaminação cruzada. É uma das maiores fontes de contaminação que a gente tem na cozinha. Que é o frango cru. Então, pega uma outra, uma outra travessinha para você fazer esse movimento. Tá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na nossa mandioquinha. Eu botei aqui, não sei, acho que está bom, né? Eu acho que está bem quentinho. Não, esse molho, eu estou chocada. Vocês viram o que faz, assim, que prático de ingredientes? Uhum. Super acessível. E a raiz forte é uma coisa gostosa. Nossa, maravilhoso. Como eu amo. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu tenho um franguinho aqui, eu já vou começar que ele está pronto. Me conta, como é que a gente sabe que quando você tira, é legal dar uma pré-cortadinha para a gente ver se ele já está no ponto? Eu vou dar uma pré-cortadinha. Ensina a gente. Porque, assim, eu acho que vale a pena a gente pegar e não arriscar. Não arriscar e não errar o ponto, né? Isso. O que que acontece? Por que eu tirei o osso? Porque ele cozinha muito mais rápido, sem o osso mesmo. Tá. Então, por isso que a gente meio que eu peguei e fiz isso. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha. Qualquer coisa, a gente já tem um pronto aqui. Eu vou te servir. Ó. Ah lá, vamos ver. É, ó. Ele está suculento. Eu acho que ele pode ficar mais um minutinho aqui. Tá. Para ficar, te servir o quentinho. Dá para esse... Gente, tem uma pergunta enquanto ele termina aqui para a gente terminar? Vamos lá, tem. Eu vou te perguntar muito tempo. Televisível é ótimo. Na tela, perguntinha do público. Olha lá. Simone, um beijo. Obrigada. Hum, que delícia. Tem um gengibre. Combina com esse purê? Ah, combina. Nossa, Simone, também gostei dessa dica. Combina. Pode colocar um pouquinho de gengibre ralado aqui e vai ficar ótimo. Gente do céu, essa aqui é gastronomia de restaurante. Olha que prato lindo. Gente, né? E super barato você faz em casa. Não, e vocês não estão entendendo os aromas. E eu tenho certeza que quando eu experimentar, vai vir aroma com um monte de sabor. Nossa, hein, Carica? Nossa, fica... Nossa, que fome, hein? Deu fome, ela? Tá sentindo, já achei. Deu fome? Deu fome. Ó, eu já vou começar aqui montando. Tá. E aí a gente já vai preparando aqui direitinho. Tô com um pratinho. Aqui você já tá bom, né? Já desliguei, que a gente tá com uma panela fundo triplo. Então isso faz o quê? Pra não queimar. Tá bom. Quando a gente esquece, ela acaba pegando. Gruda tudo. Exato. Carolzinha, eu vou fazer o seguinte, vou pegar... Monta esse que você deixou pronto, então. Pode ser. Vamos deixar esse aqui, vou fazer um truquezinho. Eu preciso dessa frigideira. Tá. Vou passar os dois aqui pra essa frigideira aqui. E vai continuar? Perfeito. E a gente vai fazer o truquezinho que eu tinha te falado. Lembra? Ah, lembro. Tá vendo? Aqui tem muito sabor do frango. É, olha isso. Tá vendo essa crostinha? Olha só. Muito sabor. E eu quero tirar isso tudo agora. Eu vou desligar essa panela. Só com o calor dela, vou colocar o molhinho aqui, que isso vai fazer ele esquentar também. Porque o que que acontece? Se eu não coloco o molhinho aqui... Obrigada. Ó, vamos fazer nesse aqui. Tá. Você não tem o sabor desse frango que ficou ali. E além disso, o que que vai acontecer? O molhinho, ele vai tá frio e ele vai pegar e não vai esfriar a carne na hora que você servir. Entendi. Entendeu? Então aqui eu tenho todo o sabor. Chocado. Olha só. E olha como é que ele muda a textura, como é que ele muda a cor. Estou salivando. Nossa. Vou pegar. Quer que eu monto nesse maiorzinho aqui? Isso, isso. Pronto. Eu acho que esse outro é um pequenininho de sobremesa. Vamos montar no grande? Uhum. Estamos com muita fome, não é? Eu coloco geralmente aqui no meio, mas a gente pode fazer aquela brincadeira de riscar assim um pouco. Isso, ensina tudo. Ensina tudo. Eu vou fazer da forma mais... Honestamente, da forma mais simples e da forma que eu mais gosto. Tá. Que é deixar ele dessa forma. Vou limpar essa colher aqui um segundinho. E ó o franguinho aqui, ó. Ele termina... Enquanto isso, eu tô ali no truque pra terminar de cozinhar o franguinho pra servir ele bem quentinho. Tá. Ó, já vou pegar ele aqui. Agora já tá na hora da gente servir. Vou pegar esse aqui que tá bem douradinho. Coloquei aqui no meio. Pronto. E agora a gente vai pegar aquele... resgatar aquele molho maravilhoso. E ele reduz, né? Sim, porque a frigideira tava bem quente. Olha aqui. Ah! E olha só as ervas que elas pegaram, ressaltaram todo o sabor. Sensacional. Tá ali. E isso daria certo com os mesmos trufos que você falou. Se a gente fizesse com uma carne, se a gente fizesse com um peixe. Então, resgatar esse saborzinho da frigideira, né? Exatamente. E aqui, pra dar a crocância, a amêndoa tostada e laminada. Eu gosto sempre de colocar e servi-la, assim, bastante. Poderíamos fazer um purê de abóbora, né? Aquela cabotinha, quem tiver. E usar a semente pra dar a crocância? Eu adoro fazer isso. Tá bom? Nossa. Então, quem tiver a abóbora. Eu adoro semente de abóbora. Eu até ensinei uma vez o pessoal fazer um cookie com gengibre, com a farinha da semente da abóbora. Você torra ela. E bate? Bate, processa. E aí você coloca ali um açúcar mascavo. Tá. E fica uma delícia. Vira um cookie. Fazer um cookie delicioso, super saudável. Receita da Raquel falar o negócio. E agora, a partir da semana que vem, vocês já vão se deliciar as sextas-feiras no Cozinha Amiga, na nova temporada. Oba! Assim que é bom. Bom, vamos lá. Vou experimentar. Carica, tá judiando, né, Carica? Olha. Peraí, deixa eu fazer assim. Ela tá bem cozinhinho. Suculento no ponto. Deixa eu só cortar isso aqui, senão eu vou conseguir botar tudo na minha boca. E aí eu vou fazer isso aqui assim, ó. Pegar isso aqui assim. Cadê ela, gente, que voltou de férias, que tava aqui, não sei se tá aqui. Já sumiu, Sandrinha. Eu ia chamar ela pra entrar aqui e experimentar. Gente, Sandrinha voltou. Ela tava em casa, Sandrinha. Amo, Sandrinha. A paixão da minha vida. Que é isso, Racão? Da nossa! Vem, vem. Que saudades que a gente tava de você. Fica aqui. Vem pra cá. Não tem início a fim, você mostrando, porque eu tenho um amigo, uma bênção. Promovendo esses encontros, vocês voltaram juntas. Olha que maravilhão. Nossa, uma bênção, uma bênção. Agora me conta uma coisa. Foi bem de férias? Foi. Olha que carinha ótima que ela tá. Foi. Tá maravilhosa. E pedi muito adeus pra todos nós aqui. Você é muito maravilhosa, Sandrinha. Amo todos vocês. Estava morrendo de saudades. Que saudades. Que saudades. Como essa pessoa faz falta, assim, de ver ela passeando ali no corredor, falando, fazendo assim. Ah, é bom demais, né? Nossa, foi muito bom. É muito bom. Fiquei muito feliz, viu? E você já volta a gravar hoje também tudo? Gravar. Eu já volto a gravar tudo. Cozinha amiga. Cozinha amiga. Não podemos contar que tem as surpresas aí dos nomes. É verdade. É verdade. Da nova temporada. Fica atento. Mas a Raquelzinha já sabia. A gente pegou, eu acho que já começa essa semana a colocar a vinheta, né? Já entra. Já entra. Já entra a chamada. Isso. Estou de bom pra você também, né? Sandrinha, obrigada. Você é maravilhosa. Deus comece. Depois vocês pegam outro papo pra você experimentar, pra você não tá entendendo. Deve que não ter o talher aqui, mas eu quero que você experimente. Tá. Você não está entendendo. Tá gostoso demais. Mas você tá ótimo, viu? Eu guardo. Eu acho que você fez direitinho na viagem, os passo a passo. Eu vou guardar pra você. A Glaucia tá dizendo que você é muito chique. Ai, mas só é uma bênção, né? Vocês são uma bênção. Eu vou guardar pra você o prato, viu? Isso. Já chega guardando meu prato. Tchau, tchau. Dinossão. Não, fica aqui, fica aqui. Ah, tá bom. Vamos lá. A Glaucia tá perguntando o que tem hoje no Cozinha Amiga, se você sabe. Ah, não é... Eu acho que ela... É surpresa. Não. Eu acho que ela não... É porque ela tava de férias quando não teve. Não foi quando gravou? Hoje é o último da Gil, mas... O que é, você também... Não sei o que que ela gravou. Pô, aqui o pessoal fica de olho. Não, fica... Assiste. A Gil sempre arrasa, era maravilhosa. Olha, eu vou falar, esse time de vocês aí, de todas as temporadas, é um time muito, muito bonito de gastronomia na gravação, né, Sandrinha? Você que tá do lado, assim, participando, porque assim... Gosto muito. A Sandrinha cozinha que vocês não têm noção. Ah, caramba. Ela faz as pautas aqui, às vezes, pra gente ilustrar, aí eu pergunto assim, isso aqui é de verdade ou isso é televisivo, né, de mentira? Aí quando eu falo é de verdade, eu falo, Sandrinha que fez arranho, opa, esse aqui eu vou experimentar. Que coisa boa. Vamos ver as calorias do Prada Raquel. Ô, Glaucio, isso aqui tá espetacular, minha amiga. Ah, vi, olha lá, 308 calorias, vai render duas porções e pra mim, tá assim, ótimo, maravilhoso, incrível. Agora o purezinho, olha lá. 110, na medida. Raquel, tô chocada com esse molho. É mesmo? Você gostou? Surreal. Tô assim... Fico feliz. Não, gente, mas faz igualzinho, é o que eu falo. Tem coisa que você pode mudar uma coisa em outra, esse você não pode mudar nada. Parabéns. Muito obrigada por tudo. Você é muito maravilhosa, muito comprometida mesmo. Além de ser uma pessoa humana, né, que eu acho que cada vez mais a gente tem que enxergar o ser humano e respeitar o ser humano por completo. Parabéns. Tolerância e empatia, né? Tolerância e empatia. Tá aí, né? Nossos papos de maquiagem. Chefe Raquel Novaes tá lá no Facebook e no Instagram. É só você colocar chefe Raquel Novaes, tudo junto. Arroba e no Facebook também, chefe Raquel Novaes, ou seja, encontra todo o trabalho. Eu vou pedir pra você guardar pra mim. Pode deixar. E na hora do meu almoço vai ser um grande prazer terminar esse prato. Parabéns. Coisa linda. Beijo, ó. Bom retorno. Obrigada por tudo. Muita que a gente não pode falar e sempre juntas aqui, viu? Combinado. Um beijo até sexta. Até sexta.